É sensacional. Agora eu quero saber também, Pauli, dentro dessa análise dos clientes de vocês, se vocês também têm investidores comprando essas unidades. Temos, mas o perfil dos nossos investidores, ele é aquele perfil patrimonialista. Isso, é aquele cliente que ou ele quer fazer a carteira dele de locação, ou que está comprando realmente para fazer ali um perfil de imóveis dentro dos bens dele para a família, para deixar para os filhos, etc. Ou para comprar já, que sabe que o filho daqui a pouco vai se formar, ou vai casar, ou algo do tipo. Então é esse investidor patrimonialista, é o perfil de investidor hoje que a gente tem dentro da MLA. Eu estou reforçando essa questão do investidor, praticamente há vários programas já. Por quê? Porque é uma tendência que a gente está vendo que as pessoas, os jovens, de 25 a 39 anos, isso não sou eu que estou dizendo, é pesquisa e com dados. E esses jovens, eles não estão mais, no momento, comprando o seu imóvel. Eles estão morando de aluguel, a grande maioria. E só que tem que ter alguém para comprar esses imóveis. Então esses imóveis, eles estão sendo comprados por investidores, pequenos investidores, investidores iniciantes. Isso que eu ia dizer, eu posso ser investidora, você também pode ser investidora. Isso, exatamente. A gente, como uma maneira hoje de pulverizar os nossos investimentos, a gente pode adquirir um empreendimento emilar e o aluguel já paga ali a prestação, o financiamento, ou algo do tipo. Você não precisa comprar à vista para poder ser um investidor. Exatamente. Isso aí, gente, é o segredo do milionário americano. É comprar, alugar e o aluguel subsidiar total ou parte da parcela do financiamento. Então isso está sendo uma constante. E às vezes a pessoa pensa, eu nunca vou ser. Antes o brasileiro pensava, ai meu, comprar o imóvel é um sonho que está sendo realizado. Então investir também é um sonho que pode ser realizado. E esse ano, inclusive quem gosta e prefere caixa econômica, a caixa econômica liberou para você, se você tiver potencial poder de compra, você pode financiar mais de um imóvel. Então você pode ter o seu, que você está pagando para morar, e você pode, se você tiver renda suficiente, você pode comprar outro para ser o início do seu investimento imobiliário. Então, pessoal, fiquem atentos a esse novo formato de investimento, que é seguro. Eu não conheço ninguém na vida que investiu em um imóvel e perdeu dinheiro. Então, assim, fiquem atentos. Vocês conseguem gerar um patrimônio para a sua família. Não vai se preocupar em pagar a prestação, porque a prestação vai estar sendo subsidiada pelo aluguel. Ou se você quitar, você pode gerar uma renda imediata. Então, é uma outra... E a gente teve um aumento muito grande do mercado de locação. Hoje, para você conseguir alugar, um apartamento é muito difícil, né? Nós passamos, Pauli, você estava nesse meio também, em 2014, 15, uma crise imobiliária muito grande. Então, os incorporadores, praticamente a totalidade deles, não lançaram novos empreendimentos ao longo de 2015, 2016, 2017. Então, a gente teve ali um período de poucos lançamentos. Mas as pessoas não pararam de nascer, crescer, casar, separar. Então, assim, a demanda imobiliária, ela é latente, ela é existente. Então, se tiveram poucos lançamentos, agora tem o quê? Alta demanda de locação. Então, pessoal, fiquem ligados nisso. Esses empreendimentos que estão sendo entregues agora, principalmente os empreendimentos que são super bem localizados e que têm valor agregado, como os bairros que têm serviço, que têm tudo, eles vão estar ali na crista da onda da locação e da rentabilidade. Não é isso, Pauli? Com certeza. A gente nota também que nessas regiões, que não são apenas as regiões mais tradicionais, como Aldeota e Meireles, mas esses bairros, Guararapes, Luciano Cavalcante, que a gente tem empreendimento, Cambeba e a própria Água Fria, que eu estou falando do Emila Sul, são bairros super bem localizados, super próximos, que têm uma locação super valorizada, mas que têm poucos apartamentos disponíveis para isso. Então, a gente entregando esses empreendimentos agora, vamos fazer duas entregas esse ano, duas no ano que vem, né? Então, está muito perto de você conseguir ter essa renda extra de locação. Você faz um investimento menor do que você faria num bairro como Aldeota, Meireles, etc., mas, ao mesmo tempo, você tem um retorno ali do seu investimento percentualmente muito maior. É. O aluguel, assim, às vezes a pessoa pensa que, ah, eu vou comprar o meu apartamento compacto ali no Meireles, né? Na Aldeota, para rentabilizar mais, mas tem que pensar fazer a conta do metro quadrado, né? Então, assim, os valores de aluguéis é 2 quartos, 1 quartos, 3 quartos. Os valores, claro, que dependendo do bairro, ele tem uma diferença de valor de metro quadrado, né? De valor de aluguel.